Bom, é mais um embrólio nesta reta de chegada. Flamengo ou esporte, esporte ou Flamengo. Homero Lacerda, o senhor era presidente do time do esporte em 87, certo? Isso, em 87 eu era presidente do executivo e Luciano Bivá, irmão do atual presidente, era o vice-presidente do... E o senhor é o que hoje do esporte? Vice-presidente do futebol. Bom, ouvimos todos os lados. O Guarani, que era vice-campeão brasileiro em 87, o Leonel Martins de Oliveira, e ouvimos também o Márcio Braga, referindo o seu esporte como campeão do módulo amarelo. Agora o senhor fica à vontade, a nossa Renata Cordeiro está ali com a faca entre os dentes para defender o Flamengo, os nossos colegas vão debater também, e o senhor fica à vontade, resumindo a história, por favor. Ó, meu, você vai perdoar a minha sinceridade, né, meu pragmatismo, mas é o que se ouve de bobagem, o que Pernambuco, o que o Nordeste, o que o Brasil é obrigado, a única teoria, a única tese do senhor Márcio Braga é que o Brasil sabe quem foi campeão. É preciso se fundamentar, ter responsabilidade, falar com seriedade sobre o assunto. Eu vou resumir, televisão o tempo é curto, veja bem, em 1986, 32 clubes adquiriram o direito de participar da primeira divisão de 87, direito adquirido, do jeito que 20, esse ano de 87, de 2007, participaram e tiveram o direito adquirido do anterior, então 32 clubes eram da primeira divisão. Isso consta no regulamento do campeonato. E aí o que é que aconteceu? Aí é preciso dizer o porquê das coisas, porque senão não se entende. Acontece que aquele foi o primeiro ano que a Rede Globo de televisão, me permita, meu, democraticamente, falar tudo abertamente, a Rede Globo de televisão arranjou patrocinador e uma quantia de dinheiro vultosa para comprar o campeonato brasileiro de futebol. Só que eles não queriam, os clubes que se juntaram, 13 clubes, que hoje formam o clube dos 13, se juntaram os 13 e não queriam dividir por 32. Eles queriam dividir só por 13, não dava, porque eram 32. Então juntaram metade, 16. Aí está a grande prova, a grande demonstração. Por que 16 clubes? Por que 3 convidados deles? Porque era metade de 32. Porque os 32 eram da primeira. E aí o campeonato só houve porque determinou o cruzamento. Porque todos os clubes tinham o direito de decidir a primeira divisão do campeonato brasileiro. Mas a mídia vendeu para o público brasileiro o módulo do Flamengo, do Corinthians, dos grandões do Brasil, como o legítimo brasileiro? E o módulo amarelo, como o Márcio Braga acabou de falar, virou a segunda divisão. O módulo amarelo, disputando a primeira divisão em paralelo, sem um tostão de patrocínio, tendo seus jogos acontecendo na hora que o esporte jogava lá contra o Guarani, contra a portuguesa, contra o Atlético Paranaense, a rede Globo de televisão estava na mesma hora do nosso jogo transmitindo um jogo de Corinthians e Flamengo, de Corinthians e São Paulo. Quer dizer, a gente jogou sob sacrifício, sendo agredidos nossos direitos de uma maneira violenta. Naquela época imperava o desmando no futebol brasileiro por conta da fraqueza de Otávio Pinto, que me perdoe, e de Nabi Abixeri. E aí deu margem, toda vez que existe uma fraqueza, uma falta de comando, que Ricardo Teixeira corrigiu, a partir do momento que ele assumiu, acabou essa virada de mesa. Mas ali não, ali era o desmando total. Eles queriam fazer um campeonato paralelo. Lógico que não podia, porque aí ia perder passo de jogador, ia perder tudo. E cruzamento estava previsto no regulamento que tinha que ter. Previsto no regulamento, regulamento feito e aprovado por quem de direito legalmente. A CBF, aí eu quero abrir um parêntese, para aquelas pessoas que estão mais por dentro do assunto. Por que a CBF fez o regulamento? Já existia uma decisão do CND, Conselho Nacional de Desportos, órgão regulador do futebol brasileiro, a resolução 16 barra 86, 17 barra 86, criando o Conselho Arbitral. A partir da criação do Conselho Arbitral, quem ia aprovar o regulamento era o Conselho Arbitral, formado pelos clubes participantes, como é até hoje. Só que, esse decreto que criou o Conselho Arbitral foi suspenso por uma medida judicial que não foi pedido pelo esporte. Aqui em São Paulo, suspendeu. Como suspendeu a criação do Conselho Arbitral? Voltou para a CBF. A CBF... A CBF e a Rede Globo de Televisão cometeu um equívoco terrível no futebol brasileiro. Lamentável erro no futebol brasileiro. Do início, por engano, comprou o produto pensando que era o campeonato brasileiro. Mas nós tivemos o cuidado de relatar, eu fiz uma correspondência dirigida com aviso de recebimento dos correios, do senhor... do presidente da Globo, do Roberto Marinho, dizendo que aquele produto não pertencia a quem ele comprou. Então, se não pertencia, era um produto roubado. A Rede Globo de Televisão enveredou pelo caminho da mentira durante 20 anos. O caminho da mentira tem um retorno difícil, como diz o americano, é feito pasta de dente que depois de sair não dá para entrar. Por isso que fica massificando, tripudiando com o Nordeste. A Rede Globo do Sul do país, abre o parênteses, Rede Globo do Nordeste, nota 10, dirigido por Celso, Puyuri, Democrata, pessoas da melhor qualidade. Agora, a Rede Globo do Rio de Janeiro, do Sul do país, tripudiou com o Clube Centenário, uma das maiores torcidas do país, a segunda maior torcida do Brasil em termos percentuais em seu estado. Diferentemente do que muita gente pensa, um dos clubes mais populares do Brasil. Eu lembro de um debate seu na Rede Manchete, que hoje mora no Celso, com o Osmar Santos. Isso. E ele está dizendo aí que o módulo amarelo, o senhor é o campeão. Pois é, não existe isso. Existia duas chaves, chamado módulo amarelo e módulo verde. Está no regulamento do campeonato, aliás, me perdoe, mas a abertura, me perdoe, a abertura do programa se equivocou. Não houve dois campeonatos. Era um campeonato com 32 clubes de primeira divisão, que se dividiu em dois blocos. Por que dividiu em dois blocos e por que 13 clubes que fundaram o Clube dos 13, que hoje é extremamente dirigido, seriamente dirigido, por Famicof, que é um democrata. O Clube dos 13 hoje é outro, mas iniciou equivocadamente, chamando 13 clubes dos melhores do Brasil sem critério. Então, quer dizer que, quer dizer, doutor Romero... Juarez, eu só peço um segundinho a você, porque é o seguinte, essa é a opinião do Romero Lacerda, ele está dando a opinião dele livremente aqui. É claro que na semana que vem, no terceiro tempo, nós vamos ouvir o Flamengo, apesar que o Flamengo já falou. O Juarez vai falar, o Paulo Roberto, a Renata Cordeiro e o Eduardo Savoia também. Em um minuto. Pois é, eu tenho algumas coisas também para falar, tenho que dar a minha opinião pelo que eu pesquisei, mas isso eu vou fazer daqui a pouquinho, porque antes tem um recado do Milton para você.